Mas eu acho até que ela não fez falta, não fez falta, ela não cumpriu o contrato, ela foi altamente antiprofissional, antiética. Nós fizemos a parte da organização aqui, tudo que devia ser feito, inclusive pagamento, passagem aérea, tudo que estava programado no contrato. E agora é a questão da justiça e o foro é o do Piauí. Eu acredito muito na justiça do Piauí e acredito que a justiça do Piauí saberá da resposta que ela merece. Gente bonita, sorridente, de todas as idades. Este é o perfil do público do Festival de Inverno de Pedro II. Na programação, boa música, boa companhia, bom clima, mas uma surpresa nada grata. A cantora Zizi Posse não compareceu ao evento. Eu acho, no mínimo, uma falta de respeito para o público nordestino e piauiense. Eu acho que o pessoal, os artistas, creem que somente no sul, sudeste, há um público de qualidade. Infelizmente, eles estão perdendo o que há de melhor no nordeste e aqui em Pedro II não seria diferente. Infelizmente, também acho uma falta de respeito com o pessoal piauiense, entendeu? Uma falta de consideração, um evento de grande qualidade igual esse o nosso, entendeu? Um evento belíssimo, bem organizado, com toda a estrutura maravilhosa. Infelizmente, a gente tende a perder e ela também que perdeu o grande evento. Como já havia sido fechado um contrato, né? Eu acho que acaba desmerecendo um pouco a palavra do artista e também um pouco a credibilidade, acaba afetando um pouco a credibilidade do evento. Uma atitude desrespeitosa, uma atitude pouco profissional da cantora. Quer dizer, que se revela, sim, totalmente a lei, a ética, a responsabilidade que ela, como artista, tem que ter com aqueles que a contratam para fazer o show. E é bom frisar, o show dela foi integralmente pago, né? Vamos tomar todas as medidas judiciais, né? Para que ela faça não só o ressarcimento do cachê que recebeu, mas também vamos, vamos exigir uma indenização por perdas e danos em função dessa atitude dela totalmente irresponsável, totalmente antiética. O Festival de Inverno de Pedro II é um verdadeiro divisor de águas. Há seis anos, poucos acreditavam no evento, estavam do lado de cá. Depois, muitos passaram para o lado de lá. E não é qualquer adversidade na programação que vai fazer com que este festival perca a força já consolidada por aqui. Porque está tudo maravilhoso, até porque é a primeira vez que eu fiz. Está tudo ótimo. Está gostando da festa? Está. A Moraima faz uma boa festa. Amém. Demais. Ah, o Roraima é maravilhoso. Acho que conseguiu preencher o que estava faltando, né? Que a Sinau veio, infelizmente, mas acho que ele conseguiu preencher o espaço que estava faltando. O que você gosta da música Piauiense? A letra, o ritmo, o som é muito bom. E a Sinau Posta está fazendo falta, não? Não. Não, não. E um pouco. Não. Ai, mas está ótimo. Contra tempos à parte, os visitantes lotaram a Praça Bonelli recém-reformada e curtiram, dançaram, o som do que há de melhor no nosso Piauí. Esse trabalho que a gente está fazendo, para que a cidade da gente possa estar aí servindo como espelho para outras cidades, para que outros gestores procuram, não só viver de recursos da União, mas sim gerar a sua própria receita, para que a cidade possa caminhar com os próprios pés. Da primeira noite do Festival de Inverno, Danio Souza mostrando a boa imagem do Piauí. Da primeira noite do Festival de Inverno, Danio Souza mostrando o Piauí.